. . . . . E olha na cor, é que a gente acha que é isso. E desse jeito. Piii. Pegar por um olho. Não, não é assim, não é? Sei que é o meu que diz. É o meu, o meu. Não, não é? Não é? Não é? Não é? Viva! Mostra. A CIDADE NO BRASIL